E aí galera sentinela, beleza? Eu sou a Andressa Uler, nós estamos no canal Garota Sentinela e hoje eu vou dar pra você 10 dicas pra viver bem a Semana Santa. Vem comigo! Eu recebi na minha caixa de e-mails hoje um e-mail do Padre Renato dos Santos sobre a Semana Santa e eu achei o e-mail tão lindo e tão tudo a ver com o que eu quero e com o que eu estou vivendo essa semana que eu resolvi contar pra vocês o que está escrito nesse e-mail e que é exatamente aquilo que eu penso. Então eu vou ler pra vocês, contribuir um pouco com a minha opinião sobre essas 10 dicas para vivermos bem a Semana Santa. E fico feliz de trazer aqui um e-mail, uma mensagem de um padre, um padre salesiano. Se você não sabe, a Ordem Salesiana foi fundada por São João Bosco, que é patrono da juventude e também salesiano ao colégio que eu trabalho como professora, tá? Então eu vou ler pra vocês agora, preste bem atenção. Dica número 1. Não perca tempo com coisas periféricas. Não te desvido essencial. A pergunta é, qual é o essencial dessa semana? Qual é o teu foco pra essa Semana Santa? O teu foco pra Páscoa? É Jesus ou é comprar chocolate pra não sei mais quem? Comprar chocolate é legal e tudo mais, mas qual é o foco? Qual é a essência verdadeira da Páscoa? Por isso, foca o teu olhar no sacrifício de amor que Jesus fez por você. Dica número 2. Alimente o teu corpo com o silêncio interior. O silêncio, o jejum, a penitência, a abstinência, são tudo coisas que ajudam o nosso corpo. A maior interiorização ajuda o nosso corpo à mortificação. Nós ficamos mais sensíveis e também sensíveis à voz de Deus. Também sensíveis ao Espírito Santo. E assim nós temos um maior contato com as coisas de Deus. Dica número 3. Multiplica o teu tempo de oração pessoal e familiar. Eu não sei quanto tempo você costuma orar por dia, mas o convite pra essa Semana Santa é nós ampliarmos esse tempo. E talvez se você não reza em família, você pode convidar a sua família pra ter um momento especial de oração em família. Já pensou? Número 4. Visita com mais frequência o Santíssimo Sacramento. Não existe experiência mais maravilhosa no mundo do que visitar Jesus no Santíssimo Sacramento, na Sagrada Eucaristia. E essa experiência é maravilhosa. Por isso, se você passar na frente de uma igreja, se você tiver a oportunidade, visita. Visita Jesus. Visita o Santíssimo. Dica número 5. Faça a tua confissão sacramental com coragem e determinação. Pra nós católicos, a confissão é um sacramento. E a quaresma é tempo de conversão. É tempo de refletir sobre os nossos atos. Por isso, procure um padre, procure a igreja mais perto de você. Nessa semana, agora a Semana Santa, as igrejas têm um horário especial de confissão, onde você pode procurar um sacerdote se confessar. Mas com coragem, com determinação. Eu vou deixar no meu blog disponível alguns modelos de exame de consciência que eu amo muito e que dão muito certo na minha vida e que vai te ajudar muito, eu tenho certeza. Dica número 6. Na verdade, isso não é uma dica, isso é uma convocação. Participa bem das celebrações da sua comunidade. Questiona, vai atrás, busca saber qual é a programação da Semana Santa da sua comunidade e participa de tudo. Eu sei que é um feriado e que muitas vezes pode te dar vontade de viajar, pode te dar vontade de fazer qualquer outra coisa, mas pra isso você tem todos os finais de semana do ano. Não é justo no final de semana, onde nós celebramos a paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo, você fazer qualquer coisa que não seja relembrar esse grande ato de amor que Ele fez por ti. Dica número 7. Faça jejum com coerência. Ou seja, você fazer aquele jejum que você sabe que você vai cumprir. E também o jejum certo orientado pela igreja. Dica número 8. Ou melhor, questionamento número 8. Pensa bem se as tuas atitudes, o teu modo de agir, tem agradado a Deus. E agora fica aquela pulguinha atrás da orelha. Dica número 9. Doa com amor e com alegria alguma coisa para alguém ou para alguma instituição. Fica aí a dica. Pode ser uma cesta básica para uma família carente, algo que você tem que vai fazer falta. Não é só dar somente aquilo que você não precisa mais. Aquilo a gente também tem que doar. Mas nós precisamos doar também algo que vai fazer falta pra gente. Mas nós precisamos ir além disso. Pensar o que é necessidade pra mim, também pode ser necessidade pro outro. E por fim, a dica número 10. E pra mim é a que rege a nossa vida. Mantenha o teu olhar fixo em Jesus. Porque Ele é a perfeição. Ele é o amor à vida. Ele é tudo. Uma des... Ai, meu lindo. Beijo, Jesus. Eu te amo tanto. Ai, meu Deus. E vamos viver com os olhos fixos em Jesus. Não somente na Semana Santa, mas em todos os dias da nossa vida. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo mais algumas dicas legais pra essa parédia. Eu quis fazer essas 10, porque o vídeo ia ficar mais curtinho. Mas eu tô sabendo assim, ó. De mais um milhão de dicas que vai ter aqui embaixo nos comentários. Então eu já te convido a ler também os comentários. Que vai que você se identifica com alguma dica. Tá bom? Não se esquece de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal. E ativa o sininho pra receber as notificações. Porque nem eu mesma, pelo meu outro e-mail, que sou inscrita no meu canal, não tô recebendo as notificações. Então, um beijão. Fique com Deus. E tchau, tchau.